E aí galera, beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que estamos falando é sobre o sistema de inequações do primeiro grau, aula de gráficos, vídeo aula de número 76. Bom, agora nós iremos resolver o sistema de inequações aqui, tá? x mais y menor é igual a 4, e x mais y maior é igual a 6, tá? Vamos ver a solução gráfica desse sistema ali. Então o primeiro passo é a troca. Eu vou pegar a desigualdade e transformar em uma igualdade, ou seja, em duas equações. x mais y é igual a 4 e x mais y é igual a 6. Bom, nesse caso, vamos gerar os dois pontos para gerar uma reta, né? Então nesse caso, aquele esquema que eu disse meio, joga x igual a 0, logo y vai ser igual a 4. Aí agora, você joga y igual a 0, logo x vai ser igual também, igual a 4. Então nesse caso, você conseguiu gerar dois pontos, tá? O ponto 0 e 4 e o ponto 4 e 0, tá? Como eu falo sempre. Muito cuidado com a ordem, tá gente? Muito cuidado com a ordem. x na frente, depois o y. Beleza? A mesma coisa a gente vai fazer com isso aqui, tá? O x mais y é igual a 6. Então nesse caso, x igual a 0, o y vai ser igual a 6. Nesse caso, o y igual a 0, o x é igual a 6. Então, tá aqui, beleza? x igual a 0, o y igual a 6, o x igual a 6, o y igual a 0, igual a 0. Então gerou o ponto 0 e 6, o ponto 6 e 0. Tranquilo? Então tá aqui. Vamos montar o gráfico dessas duas equações. Então, o ponto 0 e 4, 0 e 4, ou seja, y igual a 4 e x igual a 4. Então a reta tem que passar por onde? Por esses dois pontos aqui, tá? Então, tá aí. Que é a equação x mais y igual a 4. Agora, y igual a 6 e x igual a 6. Então, y igual a 6 e x igual a 6. Então, a reta vai ter que passar por esses dois pontos aí. Tudo bem? Então, tá aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. x mais y igual a 6. Beleza? Então, se construiu o gráfico das retas aí. O segundo passo agora é utilizar o ponto auxiliar, tá? Então, pegando a nossa primeira equação, x mais y menor é igual a 4. Utilizando o ponto auxiliar, o que aconteceu vai ficar 0 menor que 4. 0 menor que 4 é verdadeiro? Verdadeiro. Então, a região que você vai pintar é onde está. Ó, marca o ponto 0, 0. Tá aqui, essa região por baixo. Então, tá aí. Então, isso aqui é o gráfico da inequação x mais y menor ou igual a 4. A reta também faz parte, tá? Porque é menor ou igual. Agora, a outra parte. x mais y maior ou igual a 6. Ponto auxiliar. 0 mais 0 vai dar 0. 0 é maior que 6? Não, isso é falso. Então, você vai pintar a região onde não está o quê? O ponto auxiliar. Mas, ó, daqui pra cima. Beleza? A gente está analisando essa parte aqui, tá? Então, vai pintar toda essa região aqui. Olha que interessante. x mais y maior ou igual a 6. Se você perceber, observação. A solução é a interseção das duas regiões. Como não houve interseção, não há solução. Houve interseção das duas regiões aqui? Não. Tem um buraco entre as duas, tá? Uma região abaixo. Então, nesse caso, eu sei que o sistema de inequações não vai ter solução. Tranquilo? Porque para ter solução, você tem que pintar as duas regiões sobrepostas, tá? As duas regiões. Agora nós fizemos na questão anterior, beleza? Pintamos uma e depois pintamos a outra. Ficou uma sobreposta a outra. Então, nesse caso, como isso não aconteceu, não tem solução. Beleza? Deu com você também bem? Te aguardo na próxima aula. Um abraço.